É hora, é hora, é hora, Rá, Fim, Uvangra Com quem será? Com quem será que o André vai ser? Raquel! Vai depender, vai depender se Raquel vai querer Derrama senhor, derrama senhor, derrama senhor What the fuck? Oh shit, ele vem parar com isso Derrama senhor, derrama senhor, derrama senhor Ele tá sendo benzido Deixa eu comer aqui Deixa eu comer aqui Deixa eu comer aqui É uma boa Remale Obrigado.